Não, você não viu errado, Tom Holland deve voltar em mais 6 produções, eu não disse 3, eu disse 6 produções, e bom, temos que conversar. Salve, salve, merda, eu sou o Caimense, e bem-vindo ao meu canal do Esquipe para mais um vídeo, e hoje, rapaziada, estamos aqui para falar sobre Homem-Aranha, sobre Tom Holland, e olha, surgiram novas informações, informações que eu já trouxe aqui no canal, em formato de shorts, tá? Porém, como eu sei que tem muita gente aí que assiste os vídeos longos, e prefere os vídeos longos, eu decidi trazer também, em formato de vídeo, né, sobre Homem-Aranha, e sobre a participação do Tom Holland de volta. E bom, sem enrolar muito, porque a notícia é muito empolgante, eu gostei muito, eu quero muito trocar ideia com vocês, Tom Holland parece que vai voltar em mais 6 projetos, tá? Eu tinha trazido nesse shorts, bem por cima, porque tinha acabado de sair a notícia, e que eu falei sobre 3 a 4 projetos novos, tá? O quarto filme do Homem-Aranha, e mais participações em filme dos Vingadores, e mais um projeto que eu tinha colocado como uma teoria minha. Porém, o rumor completo, segundo o Jeff Snyder, que é um insider que tá trazendo muitas coisas, e foi ele, inclusive, que trouxe a série do Visão Branco, que foi confirmada pelo The Royal Reporter, um dia depois. Então ele trouxe o furo um dia antes, e ele trouxe algumas coisas sobre MandaVision, sobre Loki, e sobre as séries da Disney+, sobre alguns filmes também. Porém, ele revelou em seu podcast, o The Hot Mic Podcast, ele falou que Tom Holland já assinou o contrato para voltar em mais 6 produções da Marvel Studios. Isso envolvendo uma trilogia e mais 3 participações. Então, beleza, aí você me pergunta, Homem-Aranha 4, Homem-Aranha 5 e Homem-Aranha 6. Trilogia, mais uma, né? 6 filmes com Tom Holland. E mais 3 participações, Vingadores de Nashua de Kang, Vingadores de Guerras Secretas, e qual que é essa que tá sobrando? Vamos falar sobre isso agora, vamos conversar o porquê que isso é empolgante e o porquê que isso é muito legal, tá? Primeiro, a volta do Tom Holland é uma coisa esperada por muita gente, inclusive por mim. Gosto muito do Homem-Aranha Tom Holland, no E-Homem deixou um mar aberto de possibilidades do que fazer com esse personagem na Marvel Studios. E de recomeçar, né? Recomeçar realmente o personagem do jeito certo, né? Pra muitas pessoas. Por mais que eu acho que o Tom Holland tenha um jeito dele peculiar de ser o Homem-Aranha, como o Andrew tem, como o Toby tem também, e juntando os três foi maravilhoso. Mas agora é o momento de focar no Tom Holland e o momento de recomeçar tudo isso, né? E uma nova trilogia já tava sendo falada, já foi falada pela M. Pascal, muito lá na época de Noé Homem, né? Muito antigo. E mais umas participações no UCM também, claro que ia rolar, né? Principalmente nos dois filmes Vingadores, já que o Homem-Aranha deve participar, assim como todo o universo, né? E não só o universo, em Guerras Secretas também deve participar todo o Multiverso. Falando sobre Guerras Secretas, se você não assistiu o vídeo de ontem, eu vou deixar aqui no card e na descrição desse vídeo o vídeo sobre Guerras Secretas que eu postei ontem, tá? Dia 14 de novembro. Um vídeo sobre Guerras Secretas muito, muito legal. E bom, antes de eu teorizar qual que é a série que eu acho que o Tom Holland vai participar e vai ser esse sexto projeto, primeiro ele tem que falar da nova trilogia, né? Que deve acontecer Homem-Aranha 4 em 2024. Eu acho que vai ser no final do ano, tá? A gente vai conversar isso mais pra frente. Eu acho que vai ter alguns adiamentos ainda pra Homem-Aranha 4 conseguir entrar nessa grade. Que não vai atrapalhar muito, vai adiantar, vai adiar alguns filmes por mais alguns meses. E aí, os outros dois filmes dessa trilogia devem acontecer só depois de Guerras Secretas, né? Com o Homem-Aranha no universo rebutado, tá? E aí que entra mais uma teoria minha que eu já venho falando há muito tempo. Acho que o Homem-Aranha do Tom Holland vai ser o mentor do Miles Morales. Porque ele deve ter uma trilogia depois de um universo rebutado, pós-reboot, né? Depois de Guerras Secretas, em Guerras Secretas, o Miles Morales deve acabar caindo no universo principal da Marvel Studios. E o Tom Holland deve ficar como seu mentor. Assim como o Homem de Ferro foi o mentor pra ele. E assim, dando continuidade e deixando o Homem-Aranha do Miles Morales como o Homem-Aranha principal da Marvel Studios. Como eu falei, ele deve aparecer também nos dois filmes, né? De Vingadores de Naxia Ken e Vingadores de Guerras Secretas. Porque de Naxia Ken, como eu já falei, todo o universo, todos os heróis do universo vão participar. E Guerras Secretas, todos os heróis do multiverso devem participar também. Pelo menos todo mundo que a gente já conheceu. Mas daí, como eu falei, falta uma sexta produção. E essa produção já foi anunciada, tá? Por incrível que pareça, essa produção já foi anunciada. E você que conhece, pra você que tá inscrito aqui nesse canal há muito tempo. Você deve saber qual produção que eu tô falando. There Never Born Again. Eu soltei um vídeo hoje sobre essa série. Caso você não viu também, vou deixar aí embaixo. E eu acho que o Homem-Aranha deve participar. O Homem-Aranha do Tom Holland deve sim participar na série do Demolidor, tá? A nova série que vai contar com 18 episódios. Então, devemos ter muitas participações. E, é claro, Homem-Aranha e Demolidor são uma dupla que a gente quer ver há muito tempo. Né? É uma dupla muito legal dos quadrinhos. E que devem continuar no universo cinematográfico, né? Seria muito legal de ver os dois juntos. E eles são grandes amigos, né? Então, tomara que a Marvel faça essa amizade. E não só isso. Como agora o Homem-Aranha, depois de Noé Homem, tá esquecido. O Peter Parker está esquecido. E o Homem-Aranha é apenas um vigilante comum. Desconhecido e anônimo. Ele devem encontrar o Demolidor em alguma das suas aventuras. E eles devem trocar uma ideia. Se estranhar um pouco. E no futuro, trabalharem juntos. Tá? E por isso que eu acho que ele vai aparecer em Demolidor. Nascendo de novo, né? Daredevil Born Again. Lembrando que isso daqui é uma teoria minha, tá? O que o Jack Snyder trouxe é que ele vai ter uma trilogia nova. E que ele vai aparecer nos filmes dos Vingadores, tá? Ele não falou nada sobre Daredevil Born Again. Porém, mesmo não citando, né? Mesmo ele não falando que Daredevil Born Again, ele deve participar. Assim como ele falou da trilogia e dos filmes dos Vingadores. Ele não descarta a possibilidade do Homem-Aranha participar de Daredevil Born Again. Isso aumentou ainda mais a minha teoria, tá? Eu ainda acho, depois de ouvir isso, eu acho ainda mais que ele deve participar da série do Demolidor. Bom, mas agora eu quero saber de você. Você que é fã do Homem-Aranha, você que é fã do Homem-Aranha do Tom Holland, comenta aí embaixo o que você acha. Você gostaria que ele aparecesse na série do Demolidor? Gostou dessa notícia de mais de seis projetos de Tom Holland? Eu vi que tem gente aí se doendo, né? Tem gente aí se doendo, se coçando, porque o moleque vai voltar. Gostei muito da notícia. Gosto muito do Homem-Aranha do Tom Holland. Gosto muito do Homem-Aranha e quero ver esse universo se expandindo cada vez mais. Se você tá comigo, comenta aí embaixo e comenta a sua opinião. E é claro, se você não conhece esse canal, se você caiu de paraquedas aqui, se inscreve e ativa a notificação. São vídeos todos os dias pra sanar suas dúvidas, trazer teoria, conversar com vocês. Muita coisa boa vinda, muita coisa boa vinda. Eu quero muito a sua participação nesse canal. Então já se inscreve, ativa o sininho e deixa o like se você gostou, tá? Isso é muito importante pra que o canal seja recomendado pra mais pessoas. Bom, e pra você que já é daqui, já é da casa, já conversa comigo todos os dias, muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Vocês são incríveis. Muito obrigado por esse apoio gigantesco que vocês estão me dando nos últimos tempos. E bom, pra não ficar por favor de nada, tem que me seguir também nas redes sociais, tá? Instagram, tudo que tá aparecendo na tela pra vocês, tá? Principalmente nas duas redes sociais, que é por lá que eu tô postando tudo e conversando diretamente com vocês, tá? Então, segue por lá e se você tiver alguma dúvida, pode mandar uma mensagem que eu vou te responder o quanto antes. Beleza? Segue o nosso time maker também, Mr. Joe, que tá fazendo as capas aí do canal e tá ajudando muito. O arroba dele tá aí na tela pra vocês, tá? Muito importante que você siga ele e que dê essa ajuda pra ele, assim como ele tá ajudando a gente também. Com essas capas maravilhosas. E no mais é isso, rapaziada. Vamos trocar uma ideia sobre Homem-Aranha do Tom Holland em mais seis projetos da Marvel. Comenta aí a sua opinião, quero saber o que você acha e quero saber se você aí do outro lado gostou. Eu gostei demais. Quero saber agora a sua opinião. Valeu, falou e até a próxima, rapaziada. Fui.